Esta é uma mensagem em áudio de Kryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mini canalização foi dada em Sydney, Austrália, em 13 de outubro de 2016. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Estas curtas canalizações são mais como bênçãos e falam sobre a mesma coisa. Aqueles de vocês que nunca viram isto antes, tomarão um tempo para cognizar a realidade disto ou não. O homem que senta-se na cadeira não demora muito tempo para se preparar para este transe, que ainda é a voz dele. Não é afetado, parece-se com ele. Então há aqueles de vocês que podem sentir a energia. Vocês saberão que uma porta se fechou e uma outra se abriu. E que meu parceiro se afastou. Nós explicamos este processo e como funciona muitas vezes. Nós falamos sobre humanos que fazem isto e o que acontece. Que vocês saberão se uma canalização é uma canalização ou não. Por certos atributos que acontecem e as energias de amor. Informações canalizadas nunca irão censurar, culpar, tornar você errado. Irão informar você com amor, preparando você, ajudando. Falando sobre a benevolência na qual você está, lembrando que você é Deus. Nunca advertirá você sobre o outro ser humano. Porque toda a humanidade é parte do todo. A orientação é feita com benevolência e compaixão. E é isso que está aqui. Para aqueles de vocês. Que veem a realidade disto e começam a sentir a energia que está aqui. Vocês saberão que vocês têm informação que vem de além do véu. Há tantas coisas para falar e dizer. A mudança que vocês esperavam chegou. E todas as coisas estão começando a mover-se. Mas para a velha alma, há tantas mudanças. Tantos sentimentos, tantas frustrações. Nós falamos sobre eles nas últimas canalizações e continuaremos esta noite. Para a velha alma, pois a velha alma é o graduado. Puxando o trem do Akashico, e eu explicaré isso mais tarde. A velha alma tem mais experiências e tantas energias. Experimentou tantas coisas nesse planeta. Que eles são aqueles que lhe deram o caminho para a mudança. Meus queridos, há um plano. E vocês sabem o que é. Em algum nível. Porque conforme você permanecia no vento do nascimento, cada um de vocês disse, deixe-me voltar, deixe-me voltar, deixe-me voltar. Vocês não perderiam esta mudança. Pois de todos os éons de tempo. Este seria o tempo que seria o tempo crítico. E eu quero lembrar você novamente sobre algo. Se você é uma pessoa mais velha nesta sala, você estava lutando com o fato de voltar e com o conhecimento de que o futuro poderia não mudar. O trunfo poderia não chegar. E você se colocaria exatamente no meio do Armagedon. Mas você veio assim mesmo. Aqueles de vocês que nasceram mais tarde e que são mais jovens nesta sala, no momento certo, no lugar certo para ir para o trabalho. Porque do outro lado do véu, você viu o que você não vê agora. Vocês viram os potenciais. Vocês viram todas aquelas coisas começando a chegar e que fariam esta civilização diferente de qualquer outra. E ela já é. E ela é. 2012, um ano pivô, o fim. O centro da precessão dos equinócios. É uma estrutura de tempo. E vocês podem estudar. 18 anos até 2012 e 18 anos após. É um momento de mudança e transformou tantas coisas. Nós dissemos para vocês esperarem. Dissemos para esperarem a negatividade que vem no planeta. A escuridão e a luz começarem a se separar. A transparência começaram a se mostrar. E nós dissemos que haveria questões com sua própria dualidade em sua própria vida. Nós dissemos que 2013 seria um bom tempo para permanecer dentro de casa e ser alimentado por debaixo da porta. Isso foi uma metáfora criada por meu parceiro, dizendo que não muita coisa poderia ser realizada e haveria muitas mudanças. E houve. 2014 e em diante seria o início de uma informação que viria a começar a explicar não apenas o que aconteceu, mas o que fazer a seguir. Alguns de vocês começaram a compreender que vocês operam intuitivamente em uma frequência, vocês podem chamar assim, que vem e que vocês reconhecem que é confortável e que é benevolente e que vocês chamam de Deus. e vocês as usavam para ler energia, meditar, curar, para escrever, todas essas coisas, como você está tão acostumado a se sintonizar com elas. E isso então mudou. 2013 foi o ano onde muitos pararam de fazer coisas que eles tinham feito por anos. Curadores pararam de curar, analisadores pararam de canalizar, leitores de energia pararam de ler, meditadores pararam de meditar. Porque foi uma escuridão que vocês não compreenderam. E vocês se perguntavam o que fizeram de errado ao invés de olhar sobre qual era a profecia que eu dei a vocês. Fique em silêncio e saiba que você é Deus. Fique tranquilo. Eu disse em 2013, seja circunspecto, não faça julgamentos sobre você ou qualquer outra pessoa, porque as coisas mudaram. Vocês perderam amigos. Pode ter havido doenças que vieram e foram embora. Dificuldades. Estão falando para aqueles agora que sabem sobre o que estou falando. E então vocês lentamente compreenderiam que a frequência havia mudado. E vocês começaram a se ressintonizar para uma frequência mais elevada e diferente, se quiserem chamar assim. E aquela frequência era o novo humano. Ela foi profetizada. A rede magnética dessa Terra mudou para aquilo. Nós dissemos no livro 1 em que isto mudaria. Vocês estão em uma diferente parte do espaço agora. Seu sistema solar está movendo-se através de um campo totalmente diferente. Isso muda o seu magnetismo e permite que a consciência humana vá para um lugar que vocês desenharam e que ela estaria. E agora começa. E a velha alma está na linha de frente. eu darei a vocês mais informações esta noite e esperamos finalizar aquilo que nós demos nas últimas vezes que estive diante de vocês. É real, meus queridos. vocês estão acostumados com o esoterismo ser invisível. Isso não é. Você está acostumado com o esoterismo ser algo que não pode ser mostrado ou provado e ser contado, mas isto é muito real e está sobre vocês. e alguns de vocês estão confusos com isto. Vocês não querem fazer a escolha errada. Vocês não sabem o que fazer a seguir. Vocês estão confusos do que tudo isso se trata. E eu quero falar com vocês esta noite a respeito disso. Se você veio e está ouvindo a isto e este é um buraco negro para você agora, eu quero que você ouça e eu quero que você compreenda de forma que quando isto acabar e quando a canalização estiver terminada em algumas horas, você compreenderá tudo e a luz será acesa em sua vida. É por isso que Kryon está aqui. Com amor pela humanidade, com amor por cada simples alma e grupo de alma que existe, eu conheço vocês. Meu querido, meus queridos, o Espírito conhece o seu nome. Eu disse isso tantas vezes. Tanto o seu nome, terrestre, quanto o seu nome em luz. Você é uma parte do planejamento do todo. Não é um mistério. Mas você precisa ter livre-arbítrio. Então há um véu que mantém tantas coisas escondidas. Então se você quer saber mais sobre o que está escondido, ouça. Porque eu direi a você. Para aqueles que acreditam em canalização, que ela é real. E para aqueles que não, não há nenhum julgamento. o tempo é assim. Poderá chegar um tempo quando você precisará acreditar nisso. Quando isso começará a fazer sentido. Quando sua mente for diferente de como é hoje. E aquilo pode ser porque alguns de vocês estão vindo e sentados aqui e duvidando de que isto é até mesmo real. Ah, é real. Para aqueles que podem sentir a energia e que sabem o que está aqui, vocês podem sentir a benevolência e o amor que está aqui por vocês. Isso é tudo o que há. É puro. Ele está sobre vocês. De tal forma que quer que você relaxe. Dizendo, fique em paz. E saiba que você é Deus. Esteja quieto. pois o que quer que você tenha trazido com você aquilo que você tem tanto medo. Isso é tão insignificante para a magnificência de quem você é. Acredite, está acontecendo. E assim é.